Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E vamos continuando na FB Groovy King's Comfort, que eu acho que é depois? Ou é antes? Não sei, na verdade. Acho que King's Comfort estava no jogo passado, naquele celularzinho lá. Provavelmente era da Grace. Eu acho que era da Grace, né? Então... Siv deve ter um presente. Vamos ver qual que é, meu Deus. Ai, meu Deus. King's Comfort. Três milhas acima da estrada do Campgrounds. É... Campgrounds era o festival lá, né? Eu acho. A festinha lá. A festinha. É a festa mais sangrenta do mundo. Ai, meu Deus. Aquele louco vai vir aqui também, mano. Minha Nossa Senhora. Olha o quartinho. Bonitinho, bonito. Pô, quarto grande também, né? Porra. Põe o telefone na frente do escritório. Quanto tempo eu dormi? Quando e Cristo eu deviam estar aqui agora com a Grace. É, amiga, nem de conta. Eu dormi por horas. Eles deviam... É... Eu acho que é isso. Ok. Banheirinho bonito. Caralho, eu fechei. Não dá pra abrir. O que que tá passando? Ah, eu gosto desse canal também. Gosto muito. Eu acho muito legal. Tá, não tem nada. Vamos... Não são já o escritório, na verdade. Oi? Novenquense. Ah. Parece ser... A chave dos quartos. Não sei se ele fica andando nesse quarto. Não funciona mesmo, não. Aqui funciona. Oi? Meu Deus do céu, velho. Calma. Ah, pega um Guaraná aí. Vamos. Vamos aí. É bom também. Por que que eu tô vindo pra cá, velho? Eu sou idiota. Piscina. 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 O que é isso? Pode parar, moça, então. Acho que já tá na hora. Eu tô no meio da floresta com essa música. Vai, caralho. Meu Deus do céu. Virem Minecraft. Vai, vai. Meu Deus. Nossa, que medo do caralho, velho. Que música é essa? Por que que não tem ninguém aqui? Pelo amor de Deus. Mano, vai ter alguma coisa nesse quarto. Que porra é essa, mano? Pelo amor de Deus, velho. Que porra foi essa? Caralho, olha isso aqui. Puta. O cara tá há 3 mil anos no futuro, mano. O cara tá em 2003, já. Porque é dos anos 80. Eu tô explicando piada, né, velho? A menor graça. Não tem graça nenhuma explicar piada. Meu Deus do céu. O que que essa pessoa fez nesse quarto? Puta que pariu, mano. Tá, aqui é meu quarto. Não dá pra abrir aqui, por quê? Tá. Ah, eu acho que a chave só desses quartos. Nossa, eu conheci uma pessoa. Eu juro pra vocês, velho. Eu acho que era só a chave daqueles quartos ali, né? Tá. Eu não sei mais o que fazer. Vem. Tá, calma. Isso aqui. Essa porta parece estar emperrada. Eu poderia... Tentar abri-la... Se eu tivesse alguma coisa. Encontre alguma coisa pra... Pra abrir a porta. Um pé de cabra. Mas onde eu vou achar um pé de cabra? Em que mundo tem um pé de cabra? Tá, meu Deus. Calma. Será que tem alguma coisa por aqui? Um... Uma placa de protesto. É o... Dominique Jean. Ele é o... Eu não sei o que se tiver meio. De Dona Vassiri. Ele é o quê? Que é isso? Eu acho que é isso. Parece ser... Enem que tem. Eu não sei o que. Isso é insano. Mano, eu não vou ler isso não. Que eu tenho que achar o pé de cabra. Pelo amor de Deus. Onde está esse pé de cabra, mano? Tá no quarto todo fodido lá. Quer ver? Isso aqui, ó. Ah, dá pra desligar a luz. Eu não vou desligar a luz. É, aumenta essa luz aí. Nossa, eu juro que eu ouvi um... É, na peraí grofa. Tá. Não dá pra abrir esses carros? Por que tem um monte de carro aqui e não tem ninguém? Não, 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 nos quartos. Só eu tô aqui. Inconvenimentemente. Eu não sei falar mais. Putz. Putz, eu caguei. Tá, velho. Calma. Olha, mais uma chave. Gênero até o S7. Provavelmente, deve... Talvez... Ah, calma, tá. Dá pra abrir aqui, então. Não? Tá, não... Tá, não dá pra abrir aqui, mas dá pra abrir lá do... Lá do... Da piscina, da piscina dá pra abrir. Mano, é muito rápido... Ai, caralho. É muito rápido, não dá pra ler, velho. Pô, eu não sou... Não sou... Fluentino em inglês, não. Caralho. Ah, tem... Tem um código. Tem um código aqui. Beleza. Beleza, beleza. Dá pra abrir aqui. Um pouco. Um pouco. Nossa, ele foi... É... Carbonizado. Eu vou enforcar. Vou borcar. Poderia... Tá. Mano, eu acho que tá caroácido nele. Eu acho que é isso que eu acho que ele... Tipo, é isso mesmo. Puta que pariu, velho. Ah, dá pra abrir aquilo ali. Meu Deus do céu, velho. Que aflição do caralho, mano. Filho da puta, vai me seguir já, né? Aí, ó. Encontro caminho pro escritório. Que susto, porra. Meu Deus do céu, velho. Não tem nada aqui? Aqui, ó. Provavelmente deve abrir o... Puta que pariu, velho. Meu Deus, abre, 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 abre. Nem fodendo. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Calma. Nossa, eu não abri aquele. Ah, ele parou de me seguir. Meu Deus do céu, velho. Nossa, esse menino parece a Hunter do Dead by Daylight. Vocês sabem? Vocês estão ligados? Não? Tudo bem. Tá. Maralho. Vai, canta aí. Mano, você deixou ligado. Já acho que ele tava aqui, tá? É um rebelde mesmo, né, mano? Tá, calma. Então, eu acho que ele vai me seguir. Um post. A gente fez um post... É... O único post do Outcast Island... Estava, é... Autorizando turistas. Que aí, caralho. Que susto, filha da puta. Dá pra se esconder aqui? Eu acho que dá pra se esconder aqui, né? Tá. Ah! Meu Deus do céu, velho. Que susto, caralho. Puta que pariu. Me arrola. Ai, meu Deus. Ele tá vindo mesmo. Caralho. Essa mosca é muito pica mesmo, velho. Fucking roll, caralho. Mano, eu vou te... Eu vou lupar esse cara até a minha... Até a minha mão te pude. Lupo o killer, lupo o killer. Lupo o killer. Ele tá vindo atrás de mim. Caralho, essa mosca é muito pica, velho. Eu vou lupar o killer, velho. O namorado. Ai, caralho. Ele tá muito pertinho. Vai, 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 vai. Mano, o lupo o killer é desse jeito? Ai, puta que pariu, velho. O que que eu faço? Ai, será que dá pra abrir aqui? Não dá. Eu acho que ele vai me seguir então, né? Acho que tá na hora. Obrigada. Não grita, não, velho. Não vem com a tua esgracinha pra cima de mim, não. Filho da puta. Puta que pariu, gente. Eu não sei o que fazer mais, velho. Mano, eu não lembro o que que tava escrito. Ah, tá. Calma, eu não explorei aqui porque eu fiquei com medo. Tá. Mano, não tem nada aqui mais, velho. Só tinha a chave dos outros quartos. Ah, velho, eu nem fudendo. Puta que pariu, mano. Mano, ele tá muito ouvido. Tá, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Amei. Paralho, eu tô de dinheiro. Pega essa porra, mano. Tá. Mano, eu preciso da chave lá do... Daquela porta lá que eu não consigo abrir, mano. Não faço ideia de onde esteja. Ai! Filha da puta. Nossa, que susto do caralho, velho. Puta que pariu. Meu Deus. Olha ele. Olha como vai, olha como vai, olha como vai, caralho. Olha como vai. Saiu, finalmente, porra. Mano, tem alguma coisa na piscina, velho. Pelo amor de Deus, mano. Os pontinhos aqui. Que porra é essa? Dá pra gastar? Acho que é só luz, né? Mano, não sei mais. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Morri. What the fuck, cara? Ah, mano. Vai tomando o caralho. Caralho, porra. Meu Deus, velho. Mano, não tinha visto isso, velho. Mano, de sério, eu tô há muito tempo aqui. Nossa senhora, velho. Gente, por favor, vamos ao oftalmologista, velho. Liga pra polícia. Eu queria que funcionasse. O quê? Isso vai até a polícia chegar. Eu sobrevivo até a polícia. Meu Deus. O que é isso? Como assim? Puta que pariu. Peguei. O que é isso? Oi? Vai dar susto, né? Ah, não. Acabou. Caralho, acabou. Não, mas calma lá. Tem um final. Tem um final que a polícia chega. Tá em quatro minutos ali, porra. Não, calma lá. Eu vou fazer esse final. Não, vou fazer. Tá, peguei. Peguei a chave. Peguei tudo já. Filha da puta já tá atrás de mim. Nada essa porra. Vamos esperar ele ir embora. Peguei, peguei. Liga. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Por favor, me ajuda. É, eles estão matando todo mundo. Tá, agora tem que esperar. Tá, tem um a-shot ganho ali, mano. Vamos pegar essa porra. Nossa, quatro minutos, gente. É que vocês não estão vendo, mas tem quatro minutos ali, velho. Tá carregada. Mas só tem uma bala. Pra fazer valer a pena. Vem, seu filho da puta. Por favor, mano. Os anos que eu joguei... Valorante. Tá. Foi. Lixo. Botaram o lixo. Te bag. Ai. Tá, gente. Voltei, gente. Quatro minutos. Não façam te bag nos seus amiguinhos. Por favor, viu? Agora vai. Mano, eu não acredito nisso, velho. Sério. Gente, eu juro. Eu tô a meia hora gravando esse vídeo. Sério, tá 31 minutos já gravando o vídeo, velho. Aí, porra. Finalmente. Lixo. Podre. Lixo. Seu lixo. Tá, e agora? Eu tenho que esperar. Tá. Obviamente, um tiro não matou esse filho da puta, né? Vou vir aqui nesse carro aqui, ó. E quando eu voltar, ele vai ter sumido já. Ah, sumiu. Sumiu o tempo. Eu falei. Eu falei que ele ia sumir. Ah, chegou a polícia. Oi. Socorro. Nossa senhora. Mano, finalmente, velho. Sério, velho. Você sobreviveu. Mano, eu juro. Esse jogo era pra ter 15 segundos só. Eu juro. Era pra ser muito rápido. Eu tô aqui a meia hora, mano. Tô a meia hora gravando essa merda. Meu Deus do céu, velho. Finalmente, mano. Meu Cristo redentou. Por enquanto. Nossa senhora, velho. Sério, não faça um chuveiro, mano. Esse é o karma da toxicidade. Você quer ser toxic com seus amigos? Pois é, você toma no seu corpo. Eu acho que agora acabou, né? Puta que pariu, velho. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo, por favor. Isso me faz saber que vocês estão curtindo mesmo, né? Pra me trazer mais tipos de vídeo. Olha o corpo dela. Ela vai ter o corpo dos meus amigos também? Bom, gente. É isso, mano. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau. Opa! Tem pós-crédito? Ah, eu sou ele. Achei que tinha acabado mesmo que eu vou, não. Eu sou o filha da puta. Ah, eu vou ter que matar o pessoal, né? Meu Deus. Consegue abrir? Opa! E aí, caralho! Por que você tá correndo? Morre, porra! Ah, agora eu sei o sentimento. Mas eu vou matar todo mundo? Ah, não. Era só esse.